Caio a noite e a tristeza vem invadir meu ser Me faz sentir que estou sozinho, que vou perecer Fecho os olhos para orar, sem ter forças pra aclamar Mas Cristo aos meus ouvidos vem falar Filho, estou aqui, sempre vou te ajudar Por ti morri na cruz, pra sempre vou te amar Por onde andares irei ao teu lado a te guiar Segura em minhas mãos, jamais vou te deixar A noite passa e amanhã vem Acompanhada da alegria Meu coração, Senhor Jesus Sempre será tua moradia E pra você que está sozinho Nesta solidão Meu Jesus, tenha saída E pra você que está sozinho, que vou te ajudar Filho, estou aqui, sempre vou te ajudar Por ti morri na cruz, pra sempre vou te amar Por onde andares irei ao teu lado a te guiar Segura em minhas mãos, jamais vou te deixar Estou aqui, sempre vou te ajudar Por ti morri na cruz, por ti morri na cruz Por ti morri na cruz, pra sempre vou te amar Por onde andares irei ao teu lado a te guiar Segura em minhas mãos, jamais vou te deixar Cherua em minhas mãos, jamais vou te ajudar Por ti morri na cruz, per na cruz, pra sempre vou te ajudar A cruz e ti morri na cruz Interpreña em minhas mãos, jamais vou te ajudar Que me dê me ura, como você está atento A cruz, por ti morri na cruz Obrigado.